E aí galera da Folha, quem tá falando aqui é Romero Ferro Eu quero convidar vocês pro show de lançamento do meu disco Arsênico Agora, domingo, dia 9 de outubro, às 19h Lá no Teatro Apolo, na Rua do Apolo, aqui em Recife Vai ser um show lindão, cheio de participações especiais Com Canibal, Mônica Feijó, Sui, Almério E a gente vai estar lançando um clipe agora na próxima quinta-feira Amanhã, no caso, do nosso single, O Medo em Movimento Então fica ligado, comparece domingo, que vai ser bonito Beijo grande, beijo Folha